Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá, pessoal? 5, 4, 3, 2, 1... Parabéns, Salete, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. E é uma galerinha. Palmas pra Ketlin, pra Bruna, pra Fabiane e pra Ariane! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! E Salete, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Eu queria ficar todo mundo bem juntinho da nossa homenageada, junta bem. Todo mundo bem juntinho. Geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, Salete, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, mas muito amada e muito especial, tem o privilégio de receber. Presente que você está recebendo, pode ter certeza absoluta, não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Mérito de uma mulher que tem filhas que dão valor enquanto a mãe está presente. Existem tantos filhos que só dão valor depois que a mãe se vai. O que não é o teu caso. Parabéns, verdade, por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Salete. As vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, as vezes é mesmo. Mas não é a loucura de amor que é mico. O que pode realmente tornar esse momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente para você. Porque um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, isso qualquer Zé Ruela faz. A missão que a sua família me deu foi transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. Parabéns de verdade por ser merecedora dessa homenagem. E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa não só para suas filhas, mas para toda essa galerinha que convide com você. Receba com muito carinho, minha amiga, porque tudo isso é para você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que humilha qualquer tristeza. Mas o que mais lhe encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Com muita capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa ameaça errada. Agora pessoal, a participação de vocês é fundamental. Todo mundo com as mãos para cima assim. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz. Balançando os braços assim. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Eu tenho tanto pra me falar. Quero ouvir. Mas com a palavra não sei dizer. Eu tenho tanto pra me falar. Eu tenho tanto pra me falar. Quero ouvir. Todo mundo cantando. Solta a voz, galera. Solta a voz. Solta a voz. Bala-se nos braços. São vocês bem alto. Com o meu amor. Uma salva de palmas para a nossa ameaça. Todo mundo bem juntinho da Taleb. Junta bem. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês A dedicação para te dar esse presente Foi tão intensa, foi tão especial Eu vou ler uma cartinha das suas filhas Em nome delas e de todos que estão aqui Mãe, imaginamos que a senhora deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando Essas meninas são loucas E você sabe, a gente realmente é A gente é louca por você, mãe Nós queríamos te dar um presente Que ficasse realmente eternizado No seu coração e na memória de todos Porque uma mulher especial Merece uma homenagem especial Uma mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Uma mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família E as pessoas que ama A nossa referência de mulher E essa homenagem é para que você saiba O quanto nós te amamos O quanto a senhora é importante E especial em nossas vidas Essa foi a forma que encontramos Para gritar para o mundo O quanto nós te amamos E o quanto a senhora é importante E especial em nossas vidas Que todos os seus sonhos Se transformem em realidade Porque nós Nossa família Nossos amigos Nós estaremos sempre aqui Para te apoiar Sempre No que for preciso Amamos você incondicionalmente Feliz aniversário Uma salva de palmas Eu queria Eu queria chamar aqui Nesse momento Cadê a Ariana? Tá aí? Chega mais a Ariana Vem cá Palmas para a Ariana Mas Mas eu não vou deixar você sozinha Cadê as suas irmãs? Vem cá as irmãs também Vem cá as minhas Pode vir aqui um pouquinho Mais para trás Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone O povo morre de vergonha Fala Meu Deus do céu O que eu vou falar? Vou dar uma dica para vocês Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Mas eu vou dar uma força Para vocês Quer ver? Banha mais para as meninas! Viu? Bom É... Não é difícil Falar da minha mãe É... É uma mulher guerreira É uma mulher maravilhosa Aquela que Fez de tudo Para nos criar E mais um pouco Passou por tantas coisas difíceis Na vida Tantas lutas Né? É... Mas esteve forte Forte Como uma rocha Para nos guiar Para nos dar Uma dignidade E nos tornar Mulheres de verdade Se hoje nós somos Alguém Se nós Temos uma educação Nós devemos Tudo a ela Somente a senhora Mãe A senhora maravilhosa Que define Você é perfeita Como ele leu anteriormente Você é um anjo Que Deus enviou à terra Para nos proteger Nos guiar Nos momentos mais difíceis Quero dizer que eu te amo Te amo muito Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto o papai do céu Me permitir Ninguém te fará mal Eu vou cuidar da senhora Até o último dia Da sua vida Tá? Com todo amor Receba a sua homenagem É de coração Te amo muito Mãe Mãe Queria dizer pra senhora Que eu te amo demais Que sem você Não seria nada Que todos os conselhos Cada vez que a senhora Brigou comigo Tem algum motivo Se eu sou a pessoa Que eu sou hoje Eu devo a senhora Tem que agradecer Tudo que a senhora Faz por mim Pelo Breno Eu não sei o que seria De mim Da gente Sem a senhora Eu me espelho Eu quero ser como você Eu te amo demais Mãe Bom, como eu já falei Eu não tenho o que falar Que eu te amo demais E Que pouco sabe Que eu tentei fazer Segunda-feira E eu me arrependo demais Porque eu sei Que sem você Não seria nada Pra me dar conselho Pra brigar comigo Que essas horas Eu poderia não estar aqui Pelo que eu mesmo Tentei fazer Só que Eu acordei pra vida E vi que a única pessoa Que eu preciso É de você De mais ninguém Porque você sim Me ajuda Você sim Quando eu estou chorando Tá comigo E eu quero dizer Que eu te amo Te amo Te amo demais Coisa que eu não fico Te falando sempre Você briga comigo Mas eu sei Que há momentos E que vai passar Mas eu quero que você saiba Que eu te amo E nada E ninguém vai acabar Por isso Bom Eu queria dizer Que assim Das quatro filhas Eu sou a mais bonita Quer dizer Brincadeirinha Brincadeirinha Mãe Eu queria te dizer Que Eu não vou chorar Porque hoje é um dia Muito feliz Muito especial É o seu aniversário Mais um ano de vida E eu tenho o meu jeito A minha forma de amar Cada filha Tem a sua forma Tem o seu jeito Uma é mais meiga Eu sou mais porra louca Mas assim Te amo muito também Eu acho que Isso não precisa ser falado Todo dia Toda hora É com as atitudes Entendeu E a senhora sabe Que acontece o que acontecer Desavença Coisinha entre Briguinha de vizinha Que a gente é vizinha Isso tem em qualquer família Nas melhores famílias Existe Independente de qualquer coisa Te amo muito E vou estar sempre Do seu lado Para o que der e vier Pode ter certeza Então vou lá e dar um beijo Um abraço Nesse presentão de Deus Uma sombra de palmas Galera Bom pessoal Deixa o microfone aberto Eu queria saber Se mais alguém Queria falar alguma coisinha Aqui Para a nossa homenageada Mais alguém Representando aqui Chega mais meu querido Vem cá Pô ameaçou e não veio Bate de mim Pô Chega mais Vamos pro mito Vai lá Vem cá Nossa Eu também te amo Eu também sou filho Eu não te amo Então vai dar um abraço Nela Boa sombra de palma Galera Salete 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 Quero dizer pra você Que você é uma grande amiga Muito obrigada Por tudo que você já fez por mim E que Deus te abençoe muito Que Deus te abençoe Que você merece tudo de bom Tá Beijo Te amo Salete Eu a neta mais bonita Queria dizer assim Que apesar de tudo De todos Eu vou quebrar barreiras Sempre pra te ajudar E sempre voltar do seu lado Te amo Uma salva de palmas Galera Eu acho Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso aqui Vocês não acham galera Discurso 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 A voz do povo A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus Flete uma salva de palmas Para essa lente Maravilha Maravilha Obrigado Gente O que dizer Diante de tudo isso Pra mim é muito gratificante Ter vocês Meus amigos Minhas amigas Minhas filhas Meus gerros Meus netos Pra mim não tem presente maior Gente É emocionante demais Falar Porque A grandeza Dessas atitudes É o que nos fazem Cada dia Sentir que a vida Vale a pena Gente Eu amo vocês demais Obrigada Muito obrigada Lindo Lindo que você falou Extremamente verdadeiro O que você disse Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Que ela merece mesmo Olha minha amiga Eu vou até Quebrar o protocolo Dessa homenagem Se você me permite Vou dar um depoimento pessoal Quando Quando a sua família Chamou a gente Pra entregar esse presente Pra você Eu particularmente Fiquei até preocupado Porque eu pensei assim Caramba Bem no horário da novela Será que vai ter gente lá? E Eu acho que o pessoal Tá aí Você é muito mais importante Do que Qualquer novela Eu acho que as pessoas Quando olham Um carro de loucura De amor Eles acham que isso Só acontece na televisão Ou só acontece em novela Somos nós Que escrevemos O nosso destino E se você é merecedora De tudo isso É porque com certeza Você é uma mulher Muito Mas muito especial Porque Você tem Uma família Linda Que não deve ser fácil Afinal Ninguém mandou ter filha bonita Agora se vira Agora se vira E nesse momento Pessoal Vamos cumprimentar A nossa homenageada Um por um de vocês Cumprimentando A nossa homenageada Afinal ela é Poderosa Vamos cumprimentar A nossa homenageada Prepara Que agora É a hora O show das poderosas Que trecem e recolam Assaltam as cordonas Só as que incomodam O show que derrota E vão indicar Quando toca Prepara Se não dá mais a vontade Sai por onde vem Quando começo a dançar Eu te enlouqueço assim Meu gesto é pesado A gente tem poder Ameaça coisas Do tipo você Dançando Só o show que tá me Dançando Até você vai ficar Tantando A lágrima E pra me ver Dançando Tinha atenção A toa Mas a minha vida Louca Eu sou que tá me Dançando Até você Vai ficar Bapando É a hora Vai Pra me ver Dançando Tinha atenção A toa Mas a minha Fica Legal Para Que agora É a hora O show das poderosas Que trecem e recolam Assaltam as cordonas Só as cordonas Só as que incomodam As coisas A toa A toa Ficam de cara Quando toca Prepara Se não dá mais a vontade Sai por onde vem Quando começa a dançar Eu te loupeço assim Agora galera Eu vou colocar uma musiquinha Quem souber Solta a voz Mas canta bem alto Parabéns a você Nessa casa Querida Canta bem Muitos anos Mais uma vez Mais uma vez Parabéns a você Nessa casa Querida Muitos anos E Passa E Passa É de novo Então como é que é É Pique É Pique É Pique É Pique É Pique É Pique É Rola É Rola É Rola É Rola Amor, Silvio, Gustavo Batendo palmas bem forte, galera! Hoje vai ser uma festa Vou lutar a mar, vou lutar a mar É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de TV E felicidade, amor no coração Se fosse' uma festa avalença E se fossem boxes mal Bate, bate, não! Não põe a satisfação Agora, todos juntos, vamos ganhar! Parabéns! Eu vou Santo Lago Que chique a swipe Tate a mão Tate novamente Tate a main É Tiki, É Tiki Óкеam, É Tiki – É Tiki Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família da Salute! Valeu, galera! Tchau, pessoal!